Fala galera, mais um vídeo pra vocês aí, dessa vez eu vou mostrar aonde a gente pega o Lúbia. Eu parei aqui na frente dele já, já tive um probleminha com o vídeo, mas eu vou mostrar antes de entrar na luta com ele aqui, eu vou mostrar o caminho pra vocês, beleza? Vamos lá, deixar mais fácil aqui pra gente. Vocês já percebendo que a gente está embaixo da água, né? E vocês vão, pra chegar nesse caminho aqui, vocês vão precisar ir na cidade de Olivine, que é a cidade daquele ginásio de Minha Thales. Beleza? Lá, você vai achar esse gordinho aqui, e ele vai te trazer aqui. Tudo o que você vai fazer é achar ele, porque ele está na frente da água, está bem fácil deixar ele. Beleza? Aí ele vai te trazer nesse local aqui. Beleza? Você chegou ali, você vai precisar de um Pokémon com o vídeo, pra baixar aqui. Pegando ali, a gente vem por esse outro caminho aqui, em cima do meu romper, que parece um cortinho. E é bem fácil deixar ele por baixo dado. Beleza, galera? Valeu, desculpa aí, mas o caminho está dado. Vê mais.